O 5G é a maior revolução que a gente teve nesses últimos anos. A maior, disparado. Vai mexer com os carros autônomos, com a internet das coisas. Gia, mas o que é internet das coisas, gente? Tem muita gente que tem dúvida disso, né? Pensa uma geladeira. A geladeira vai se conectar com o supermercado, vai relatar o que está faltando dentro da geladeira e o entregador vai receber isso lá no supermercado e vai vir com a motinha e entregar na sua casa sem você ter que ir lá no supermercado comprar. Basicamente isso, internet das coisas. Os equipamentos conectados e respondendo a estímulos pré-programados. É lindo. E na área da saúde. Na área da saúde é um gigantesco, gigantesco avanço. E os Estados Unidos está pé da vida. Por quê? A China, a China detém a tecnologia e está muito mais avançado que os Estados Unidos. A Huawei, que é uma empresa gigante na China, que não é somente celular, né? Aqui no Brasil a gente acha que é só celular. Pelo contrário. Tem carros, tem outros aplicativos, outros eletroeletrônicos e detém essa tecnologia 5G de uma forma muito avançada. E pela China estar concorrendo com os Estados Unidos em tudo, na parte bélica, na parte aeroespacial. Você viu que a China foi o primeiro país a visitar o lado escuro da Lua e colocou a bandeira lá. Isso foi, cara, um avanço gigantesco. É claro, os Estados Unidos pisou na Lua pela primeira vez. Isso lá na década de 70 do século passado. Então, estava anos luz na frente. Mas a China mostra o quê? Um avanço muito acelerado. Porque é engraçado, lá em 1960, a China era um país pobre. As pessoas passavam fome na China. Vivia ali o período maoísta. Cara, uma tristeza gigantesca. Após a Segunda Guerra Mundial, país destruído pelos japoneses. Mas você percebe? Passou alguns anos, a China já está liderando uma tecnologia que é um avanço gigantesco. Já pisou na Lua. Já gastou cimento em 20 anos, que os Estados Unidos gastou em 100 anos, reconstruindo as cidades. Cidades altamente modernas. E isso está incomodando os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos veem que é o seguinte, olha, a China tem essa tecnologia e não está utilizando da forma que deveria. Que é, através da internet das coisas, carros autônomos, saúde, internet de alta velocidade. Está utilizando para espionar o governo estadunidense, as empresas estadunidenses. Cria aí o terror, né? Igual na Guerra Fria. Igual na Guerra Fria, o terror vermelho. Agora é o terror sino, né? Chinês. E aí bate nessa tecla que o governo chinês está atrelado às grandes empresas chinesas que detêm essa tecnologia. E possivelmente essas empresas passarão dados para o governo chinês. É a mesma coisa do TikTok. Aqui nos Estados Unidos, cara, sempre aparece alguém querendo proibir o TikTok dentro dos Estados Unidos. Porque eles falam que o TikTok passa as informações do comportamento do estadunidense para o governo chinês. E a preocupação dos Estados Unidos é real. Você sabe por quê? Porque pensa o TikTok. Cara, o TikTok nos Estados Unidos hoje, cara, lidera entre os mais jovens. Então quer dizer que é uma geração que está sendo criada pelo TikTok. Está sendo criada arrastando o dedo. O Trump, quando ele era presidente, ele quis barrar o TikTok nos Estados Unidos. Aí falou, ó, o TikTok tem que vender aí a parte, né, para os Estados Unidos, para alguma empresa americana. Aí foi, foi, conversa vem, conversa vai. Morreu o assunto. Hoje, o Trump usa o TikTok, criou uma conta no TikTok, porque ele sabe que ele precisa atingir esse eleitorado. Aí ele cria lá a conta para chegar nesse público que ele quer atingir. Mas ao mesmo tempo, essa galera lembra que o Trump fez. Que foi o quê? Querer barrar o TikTok. Então ele não consegue engajar da mesma forma que ele engaja, vai, no Twitter, agora no X, que lá é terreno dele. Por que terreno dele? Porque o Elon Musk, que é dono do X, é parceiro dele, está financiando a campanha dele com milhões, milhões de dólares. Lá ele reina. Porque lá também tem um público, né, um público que casa com aquilo que o Trump divulga aí nos seus comícios e que está no seu projeto de governo. Agora ele quis entrar no TikTok ali, dançando, o Trump descoladão, o Trump repaginado, paz e amor. Cara, isso não colou. Isso não colou. Então a estratégia dele saiu pela culatra. Você está vendo? Ele entendeu da importância, ele sabe que é chinês, mas ele falou, cara, se eu não utilizar eu vou perder. Você está vendo que a tecnologia tem um poder tão grande que faz um cara que tinha uma narrativa totalmente contrária, passar a aceitar a ferramenta dentro dos Estados Unidos, sabendo que esses dados possivelmente estão na mão dos chineses mesmo, de fato. E a 5G, cara, é o... vamos falar assim, a cereja do bolo da tecnologia hoje. E aí, os Estados Unidos interferem até na decisão de outros países adquirirem a 5G chinês ou não. Você sabia disso? Cara, é incrível. Os Estados Unidos falam, ó, Brasil, você está aí querendo assinar um contrato com os chineses? Não, não vai assinar contratos com os chineses, não. Você vai assinar com a nossa tecnologia. Então, ele pressiona alguns países para não assinar com os chineses. E, ó, cara, se você deixar o bom de passar, você vai ficar sem a tecnologia, porque não é assim de uma hora para outra quem instala. Não sou especialista na área, mas a gente sabe que precisa de um tempo, né, para modificar toda essa matriz já estabelecida aqui, para algo que é totalmente diferente. Então, se você fica numa decisão ali, o país, pensa o Brasil, ah, ou outro país, vou ou não vou, o que pode acontecer? O tempo passar e já está no 6G. E aí você não teve nem o 5 e já está no 6. Então, você não pode deixar outros países interferir em decisões que devem ser soberanas do governo estabelecido democraticamente dentro do país. E o Brasil tem que se posicionar veemente, como qualquer outro, em adquirir, independente de quem for, essa tecnologia. Porque vai nos colocar dentro desse cenário global que é hoje. Porque, imagina, cara, você tem uma conexão rápida em qualquer lugar do mundo, né, cara, isso é um avanço tremendo. Nas comunicações, na informática, na área da saúde, em diversas áreas. É o primeiro passo, né, o primeiro passo que o ser humano está dando aí para praticamente virar a chave daquela revolução industrial. As diferenças são gigantescas, né, se você pega aquele momento, que foi também um marco, né, a criação da máquina a vapor, a hoje com a tecnologia 5G. Mas, ao mesmo tempo, tem que se preocupar. Não pode deixar também aí os chineses fazerem que bem entender. Isso é óbvio, não pode deixar. Então, nós temos que criar legislações que nos protejam. E também investir em desenvolvimento de tecnologia nacional, de uma forma ou de outra. Pelo menos de segurança. De segurança de dados. Porque hoje dados é poder. Quem tem dados tem tudo. E a China sabe disso, e os Estados Unidos também. E o Brasil também tem que saber e se proteger, senão vai virar marionete na mão dessas grandes potências. Ó, tem uma doidura a respeito da tecnologia 5G. É que as torres deixavam as pessoas, né, emitiam ali a radiação, né, a frequência de transmissão e recepção. Atingiam as pessoas e deixavam as pessoas mais fragilizadas e poderiam pegar mais fácil o Covid-19. Né, o coronavírus aí. Cara, olha o absurdo. As pessoas nos Estados Unidos começaram a quebrar as antenas de 5G. Olha a loucura. Por que dentro daquela coisa do Trump também, né, de vírus chinês, daquele blá blá blá. Porque nos Estados Unidos a questão do 5G já faz um tempinho que estava sendo estabelecida, né. No Brasil demora muito tempo para chegar. Chegou em algumas regiões aqui no Brasil, né. E poucas regiões, geralmente regiões centrais, cidades médias e cidades grandes. Chegou em algumas regiões.